Mas volando o outro Louca como a minha Louca como a nossa E não há quem possa Retender Louca como a minha Louca como a nossa E não há quem possa Retender Quem te amou Será que você Me ama Quem te amou Será que você Me ama Quem te amou Quem será que você Me ama Quem te amou Quem será que você Tudo bem Abreço Tudo certo Tudo no começo Te espero Vai ser assim E vai ser bom Te espero Toda que venha Uma sensação Sou, 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 sou Amor Louca como a minha Louca como a nossa E não há quem possa Entender Louca como a minha Louca como a nossa E não há quem possa Entender Eu te amo Será que você Será que você Me ama Eu te amo ou será que você Será que você vai me amar? Eu te amo ou será que você vai me amar?